Olha onde a gente tá! Viemos provar o Fat Guys. Mas será que eles são bons? Só provando, bora! Fala, come longe! Eu sou a Pia. E eu sou a Rosa. Nós somos o Jacome Rio. Gente, eu estava doida pra provar esses hambúrgueres já, ó. Faz tempo. Faz tempo, hein? E é isso. O cheiro tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Cheiroso. Não é só os hambúrgueres, gente. É o hambúrguer e os maravilhosos. É, a gente pediu um combo, né? Milkshake. Olha que bonito. Esse aqui é daquele biscoitinho que a gente gravou, né? É, que a gente gravou o vídeo. Quem não viu o vídeo, vai aparecer o card aí. A gente provou o melhor espéculo que tem pra vender. Esse é com o original, porque é o Biscoff, né? Que é da Lopes. O mais famosão. É, eu acho. Esse tá na moda. Eu acho que primeiro eu vou dar uma bicada no milkshake. Eu duvido que eles vão adivinhar de que que eu pedi. Outra coisa muito na moda também. E quem segue a gente sabe o quanto eu sou fã disso, né? Que ela é a louca do pistache. Óbvio, tinha de pistache. Eu tive que provar. E pela corzinha verde aqui do pistache. Traga pistache, verdade. Tá com uma cara bonita. Uma coisa assim, eu vou dar um zoom pra eles verem. Mas essa arrumação que vem, né? Tipo, tão perfeitinho. Essa nuvenzinha de sorvete. Eu vou botar aqui no cantinho, só pra você dar um zoom. Porque eu quero provar antes dele derreter. Tá, e depois eu falo preço, tudo. Depois eu falo preço, falo tudo. Mas aí a gente já vai, tipo, dizer se é bom. Antes de falar o preço, vai inverter tudo na ordem. Não, primeiro você vai só... Eu prova e tem que guardar... Guarda segredo. Você só faz um... Entendeu? Por que se não, depois eu derreter? E aí a gente fala, ah, não tava tão bom porque derreteu, né? Eu conheço vocês. Esse aqui é o de pistache. Olha a nuvenzinha que eu falei. Que lindo é isso aqui. Vem uma farofinha. Conta verdinha. E o de biscofe. Que vem com biscoitinho da Lotus, né? Será que tem goi de canela? Caramelo? Eu vou provar isso aqui primeiro. Mas isso não quer dizer que eu não vou tomar o de pistache. Não é mesmo? Gente, eu tô muito encantada com essa nuvenzinha. Hum, sorvete gostoso. E dá pra provar o sorvete deles direto. Hum, é bem grossinho, hein? Tô até com dificuldade. Conseguiu puxar com facilidade? Não, quase muito sujeito. Nossa, nossa, que pasta de pistache boa. Lembrou até da baticeira. Bem baticeira. Um pedaço de pistache que eu tava e falei, ah, tô com dificuldade, que é bem grossinho. Não tinha vindo um pedacinho de pistache. Hum. Ó, que lembra mesmo. Esse aqui tem mais um gostinho de cookie, né? Pra quem não gosta de canela, não se preocupe, não tem gosto de canela. Ele tem um gostinho mais de cookie mesmo. Você falou que a gente tá com a loja de Copacabana? É, eu vou contar agora, vou explicar sobre a loja. Porque você que tava com pressa, eu não falei, né? Mas que depois você faz o hater de novo, vai lá, começa a falar pra eu parar de falar. Pô, gostou isso aqui, hein? Pra caramba. Eles, hoje em dia, são franquias. Tem várias cidades já. Mas começou em Campina Grande. Hum. A primeira loja, a matriz, foi Campina Grande. E aí, eles tiveram uma sacada, assim, né? Entre a história deles e tal. Mas resumindo, né? Que eu não vou contar a história deles toda. E se vocês quiserem ver, dá lá uma olhadinha no Instagram deles. Que tem a história completa deles. É bem legal. Eles tiveram a ideia de, assim, se a gente vai começar, bora começar grande. Tanto que a loja matriz, sabe onde eles abriram? Aonde? Eles são que nem a gente, é corajoso. Porque a gente sempre meio que se meteu com uma galera grande, mesmo só pequenininho. Eles abriram nada mais, nada menos do que do lado de um McDonald's. Uau! Com um letreiro grandão, tinha um puta letreiro grande e tal. Fazendo referência aos fast food mesmo americano. Você garante lá, você garante, sabe que o hambúrguer é bom. Um dos sócios fundadores, né, ele até fala, assim, Até pra brigar, bora brigar com quem é grande. Pra ver logo qual vai ser a concorrência mesmo do maior de todos, entendeu? Aí tá certo, né? E aí, nisso, ele começou lá. E aí, com isso, deu certo. Ainda não tem em todos os estados e tal. Mas ele vem crescendo. Já tem em vários lugares. No Rio tem em Copa e em Botafogo. A gente veio na unidade de Copa Acabona. Mas bora parar de falar tanto, né? Porque senão depois vocês ficam falando. A Pia fala demais, a Pia fala demais. Eu já tô com medo mesmo. Comerada com a consistência do sorvete deles. É muito consistente mesmo. Toma. E esse sabor de pistache me surpreendeu. Porque eu nunca tinha comido esse creme de pistache. A gente pediu um fombuzinho. Fora da base. Eles têm vários fombos aqui. Gente, eu vou falar. São muitos preços, muitas opções, né? Eu vou falar. O preço do que a gente pediu. E o preço, tipo, mais barato. Ah, tô com grana curta. Vou te falar qual o preço mais barato. Onde começa o bagulho. Entendeu? Uma outra coisa também. Essa pegada divina. Esse saquinho de papel. Eles têm muito essa cara mesmo de driving dos Estados Unidos. Vocês sabem que a gente carioca nunca saiu daqui, né? Então, eu não sei dizer o quanto parecido é com os Estados Unidos. Eu comparo porque eu vejo no filme. E pra mim, que eu não posso viajar pra fora, foi como se eu estivesse viajando. Mas não deu gosto, né? Não deu gosto. Isso é bom. Então, eles têm... Mas aí não vai poder comparar com o seu documento mesmo lá? Não, eu vou dizer só ser bom ou não. Só ser bom ou bom. Não vou comparar. Eu sou brasileira. Tem que ser bom. Tem que ser bom aqui mesmo. Tô falando da estética. De me lembrar o que eu mostro de filmes, entendeu? Até o nome, Fat Guys, eu acho que... Não tenho certeza. Mas pelo nome, pelo menos pra mim, na minha cabeça, ele puxa diretamente o americano. Fat Guys. Pra mim, é a primeira referência que vem na minha cabeça, que eu acho que já teve em São Paulo. Não sei se a gente chegou no Rio, abrir e fechar. Eu sei que no Rio não tem. Vocês sabem que no Rio demora até. Ai, gente, por que a gente é sempre esquecido? Eu fiquei muito feliz desse vir pra cá, logo pro Rio. Porque normalmente demora demais. Quando chegou, eu tô muito tempo querendo vir provar, mas a gente demora vir às vezes na zona sua. Na zona sua é muito difícil. Mas tivemos uma oportunidade hoje. Esse vídeo, gente, que vocês sabem que a gente sempre bate na transparência com vocês, é um vídeo que a gente recebeu, um convite pra conhecer, mas vocês sabem que a gente vai falar que é verdade, vai dizer tudo que a gente acha, tudo como vocês já estão habituadíssimos. Deixa eu parar de enrolar e ir pros preços, né? A gente pediu um combo, que é o combo de... Pela minha cara, não tenho como eles acharem que a gente faz. A gente é muito transparente. A gente é transparente. A gente pediu o combo, que é o combo do shake com batata e hambúrguer ou nugget e hambúrguer. E aí não vai variar se é batata ou nugget, dá no mesmo, entendeu? Ah, tá bom. Você vai pedir o preço do seu hambúrguer, que você escolher. Eu, por exemplo, escolhi o double fat, que é pão, duas carnes, quatro queijos, molho big fat, tomate, alface, cebola e piques. Esse é meu. Trinta e seis reais. Não, o meu é esse. Não vem, não. A gente vai ter que dividir. Vai ter que dividir. Trinta e seis reais. Aí o combo, que é pra você incluir o shake mais batata ou nugget, né? Mais vinte e oito reais. Como eu pedi o de pistache, de pistache... É pistache. Vocês sabem que pistache tem aquilo que a gente já falou, né? A moeda pistache. É mais dez reais. Por que pistache é tão caro? O negócio nem é tão bom assim. Tentar plantar pistache no quintal. Eu acho que é melhor. E ela, apesar dela dizer que não, né? Eu já vi que a gente vai ter que mudar os sanduíches. Pediu o cheese bacon, que é pão, carne, dois queijos, bacon, molho big fat, cebola e piques. Não, eu pedi esse mesmo por quê? Porque eu não posso comer queijo. Aí eu só tenho dois fazinhos. Esse é trinta reais, mais também vinte e oito reais. Que aí ela pediu com shake de biscoce e batatinha frita, né? Tá com a minha batata. Pega aqui dentro. Tá com a minha soltinha. Pega aqui a batata. Ah, ela vem... Ah, é? Esse saquinho assim, quem é paulista aí, né? Eu vejo só na internet, gente. Eu nunca comi. Tem muita a ver com o Pets. O Pets, ele entrega a batata num saquinho assim. Eu acho que o Five Pets também lá nos Estados Unidos. E é muita batata, gente. Tá vendo, gente? A porção de batata vem assim no saquinho. E vem recheada. É porque vocês sabem que eu já... Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo e tal. Não abandonam, gente. Está aqui para comer. Ué, mas queimou a largada. Mas tá vendo? Vem bastante batatinha. Bora abrir, bora... Tá meia largada. Vê se eu aguento. Bora para comer também. Tu já tem uma largada. Essa tá gostosa, quentinha. É muito crocante, né? Bom demais. Nossa. Tô gostosa. Vamos nos hambúrgueres? Então vamos um de cada vez. Não, cada um com um, vai. Não, não. Vamos dividir. Essa gordura é muito grande. Vocês sabem. Mas eu quero provar os dois. Esse aqui, ó, vem escrito. É o de bacon. Porra, mas cheirão bom. Essa ideia, né? Porque a gente está muito acostumada com fast food pensando nas grandes redes, né? E é uma ideia de fast food, mas que ao mesmo tempo a pegada é um pouco mais artesanal. Porque a carne não é aquela parada mega, ultra, industrializada, tipo McDonald's. Ai, eu adoro esse pãozinho fofinho, gente. Esse pão, gente, eu vou dar o zoom aqui para vocês verem, mas como a gente já está falando, ó, esse pão aqui... Ah, é aquele hambúrguer mais fininho, né? É, é o de fast food, né? Se você parar para pensar, fast food é isso. E nos Estados Unidos, eu acho que é mais comum. A gente que fica aqui no Brasil meio louco, carne de... Ele sai de hoje, chamado o olho big fat. Estou doida para provar. Tem cara de ser maravilhoso. E como eu estava falando, eu prefiro mil vezes esse pão. Eu não sei qual é a moda que vem de brioche. Também não. Prefiro esse aí. Esse é o cheese bacon, gente. Uau, bastante bacon. Muito dado de bacon. Duas carnes. É duas fatias de queijo, né? É. Cadê o molhozinho do Big Fat? Ai, bem molhudo, né? Cricles e cebolinha, tá? Cebolinha não, né? Cebola, é? Cebola. Achei que foi cebolinha verde. É, porque falou cebolinha. Mostra ele de ladinho assim para ver a pegada do bichinho. Ah, bacana, hein? Cheiro está bom. Posso comer outro? Pode. Roubar a carne aqui. Eu adoro o smash. Você vê aí a fase, né? Dos hambúrgueres artesanais. Inclusive, a gente está fazendo esse vídeo aqui para sair agora na semana quente. Que é a semana do quê? Dia Internacional do Hambúrguer, né? Hoje é vital do hambúrguer. Tá, para sair junto, junto com isso. Mas, como eu estava falando, essa moda que tem de hambúrguer artesanal com aquelas carnes grossonas, eu confesso que eu não gosto muito, não. Eu prefiro smash. Gente, que maravilha. Que delícia. 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 Mas é para quem gosta de smash, né? Outro smash. Caraca, tu acabou com o hambúrguer. Uma mordida só, cara. Ah, para. Cara, a mordida dela é muito grande. Eu, hein? Vamos abrir outra. Deixa eu provar o nuggetzinho. O nugget, olhando assim, gente, tá vendo? Ele é mais lisinho. Além de lembrar o do Mac, né? Lembra do Mac, ele é da Seara. Tem gente que diz que é o mesmo do McDonald's. Eu confesso que eu acho diferente. Mas deixa eu provar e viciar. É ketchup? É ketchup. Deixa eu provar. Deixa eu provar. Gostoso, hein? Não, da Seara não. Acho que é gostoso. Ele tem um temperinho diferente. Bem gostoso, por favor. E lembra mesmo do Mac. Bem gostoso do McDonald's. Bem gostoso. Mas tem uma textura menos industrializada que a do McDonald's. Eu acho. O tempero lembrou, mas a textura é melhor. Eu acho. Depois vocês comentam aí. Vocês são mais do time. Smash, outro smash. Ou vocês gostam daquela carne grandona? Eu não gosto muito. Por quê? Hambúrguer, pra mim, é o conjunto da obra. Eu nem gosto daqueles hambúrguer maltão. Você nem consegue morder, gente. Esse aqui encaixa direitinho. Não, e não é isso. Pra mim, tem que ter todos os elementos pra ele estar bem feito. Tem que ser um pão gostoso, um bom queijo, até um bacon, um bom molho, uma cebola, um piquis. Esse combo basicão de hambúrguer. Tem que estar isso. E aquela carne muito grossa, ela rouba totalmente o sabor de tudo. Porque carne é uma coisa que tem muito sabor. Verdade. Então, eu, particularmente, prefiro smash por conta disso. Eu acho que eu consigo sentir tudo. A gente nem gosta de smash com muitas carnes. Vou lembrar, a Fala moda smash com quatro carnes. A gente já não fede exatamente por isso. Que rouba o gosto total do... Do máximo, duas carnes. Duas carnes. Vamos abrir isso aí. E nem esses hambúrgueres também. Além de eu não gostar da carne muito grande, eu também esses hambúrguer malucão, que leva umas coisas todas doidas. A gente também não chega... Não, é o que a gente come, gente. Tanto que a gente come aqui o mais basicão de todos, né? Que é o que a gente come. Eu prefiro, se eu tô com muita fome, comer dois sanduíches simples do que botar um com, sei lá, quantas, cinco mil carnes. Esse aqui é quase pra cantar musiquinha, né, dois hambúrgueres. Porque alface não pode. Não pode, 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 não. Engraçado, eu tive a impressão que eles tinham a carne quadrada, que nem tem a carne redonda, né, mas é porque tá bem, bem... Deixa eu segurar. Esmechada. Será que essa palavra existe? Esmechada? Esmechada. Sei lá. Porque tem um hambúrguer lá nos Estados Unidos, aquele do Castelinho, White Castle, que é quadrado. Eu não sei se faz referência a isso, mas eu acho que é só porque tá esmechado. É, não, tá esmechado. Acabei de criar um verbo. O do Bonfet, também com esse pão, bem melhor do que o pão de brioche, vem alface, tomate, quatro fatias de queijo, duas carnes, picles, cebola e o molho big fat. Não dá pra abrir porque as carnes... É, ele fica... Não, ele fica bem grudadinho do queijo, né? Esse, a salada, dá um volume maior, né? Aí dá a sensação que vai te dar uma saciada maior. Mas é a mesma quantidade de carne que o outro. Eu vou comer de novo primeiro, gente. Sabe uma coisa que eu queria? Hum! Pra eu dar um molho puro. Prático, passa o dedo aqui. Fazendo uma lojeirinha aqui. Peraí, peraí. Segura aí. O molho é um molho mais, tipo, um molhinho rosê. Eu senti assim, picança, mas não vai ficar essa meio de páprica, né? Mas você sabe que... É, que eu não sei. Vai ter que dizer qual que eu hoje sou primeiro. Deixa eu dar um zoom, a gente vai mostrar uma coisa. Eu tive a impressão que ele, apesar de ser ultra-smash, aquele que é bem esmagadão mesmo, né? Ele tem quase um pontozinho, tá? Ele tá rosadinho, mesmo assim. A carne é muito fininha, né? É, a carne é muito fininha. Eu não sei se vai conseguir... Dá pra ver na câmera. Mas, deu pra ter mais ou menos um pontinho. Ele tava meio rosadinho. Meio rosadinho. Dá pra ver sim, ó. ó, tá vendo? É, tá meio rosadinho. Pessoalmente, dá pra ver melhor. E assim, pra smash, ficar meio rosadinho, isso aí é... Chapeiro é bom. Chapeiro é bom. Tem hamburgueria aí que se diz artesanal, que põe uma banca. Tem carne grande, o cara consegue entregar... Passado, hambúrguer passado. Bom, né? Muito bom. Fico muito feliz de ter uma opção disso no Rio de Janeiro. Ah, eu acho que assim, eles têm um defeito. É, só tem aqui na Zona Sul, né? Eu não sei nem falar, né? Não tem na Barra da Tijuca. Vamos começar um movimento Fat Guys na Barra da Tijuca. Maravilhoso. Por quê? Eu sou preferência que entrega lá em casa. Por que não? Eu gosto de comer na tranquilidade do meu lar, gente. É, porque no Rio de Janeiro a gente fica ou é fast food, eles já tapam, né? Quando eu começo a dançar com os dedinhos assim. Porque no Rio de Janeiro ou é fast food mega industrial, que nem a McDonald's, essas paradas, ou é artesanal. Porque cai naquilo que a gente falou das carnes, às vezes, cheio de frufru e tal. O fast food, bem feito. Uma carne que tu vê que é artesanal, mas é smash, é bem feito e tal. Molho gostoso, queijo gostoso. Nossa, tá? Eu não sei outro, assim, no Rio, que tem. Porque, assim... Tem, assim, lugar pequeno, tipo, a lojinha de bairro e tal, mas não com uma pegada que vamos virar um fast food, porque é franquia, né? Não conheço, não conheço. Não tem. São Paulo, pode ser que tenha, mas Rio de Janeiro, tirando eles, desconheço. Mas a gente não ia provar o sorvete de nuvem. Cara, eu não aguento. Ah, a gente tem que provar o sorvete de nuvem. É o classicão deles. Mas não era isso aqui? Em cima não era... Não, porque aí eu escolhi o milkshake, que era o lançamento e tal. Mas esse sorvetinho de cima? Como assim? É baunilha esse sorvete. Ah, não era o tal sorvete de nuvem? é pedacinho do céu, é um sorvete azul. Ah, então tá. Então, vamos terminar de comer, a gente toma o sorvete e aí dá nota. Pode ser? Pode. Agora eu entendi porque ela queria tanto esse sorvete. É o pedacinho do céu. Gente, ele é a coisa mais linda. Ele é linda. Eu não sei se o rosto vai ser tão bonito, né? Porque azul não tem nenhuma comida azul. Azul da cor do céu. Mas azul da cor do céu e da cor do sete garras, né? Ah, é verdade. Da cor dele. A identidade deles é toda azul. E esse sorvete casquinha, né? A casquinha deles é seis reais. Achei um preço bem legal pra uma coisa diferente, né? Até esse bonitão azul assim. É. Qualquer casquinha, seis reais. Aí tem outras coisas. Cascão de pistache, casquinha suprema, aí vai aumentando o preço. Mais caro, como sempre, pistache, quinze reais. Eu não sei se na hora que eu falei o hambúrguer, eu falei que ia falar qual era o mais barato, eu acabei falando só o preço do nosso, né? É. Mas se você quiser começar no mais barato, tem o cheeseburger simples que vai ser tão gostoso quanto porque a carne é igual em seis reais. É, não, a carne, dois queijos e o molho pig fat. Cebola e piques. O sabor vai ser o sabor tão bom quanto. Você vai ver McDonald's aí da vida quando tu pega aquele lançamento da linha Signature, por exemplo, é cinquenta e blau. Tá muito caro o McDonald's. E não dá nem pra comparar porque não é uma carne artesanal com sabor. Espera, cara. É porque tá derretendo. Ela não deixa eu falar, calma. Calma, vai derreter, cara. Você tá com sorvete na mão. Não é tutti-frutti. Eu achei que azul ia ser tutti-frutti. Olha que delícia. Cara, não sei, uma coisa meio chambinha. Sabe o que isso me lembrou? Posso estar muito doida, mas quando eu era criança teve um danoninho Ice. Acho que eu lembro. Lembra aí. Que tinha um azul e tinha um rosa. Será que é isso? O gosto me lembrou, mas assim, eu não sei porque hoje em dia também tem, né? Eu já vi minha sobrinha comendo. Tô falando do danoninho Ice da minha infância. Você me lembrou danoninho Ice? Faz tempo, hein? Eu não sei se eu tô muito louca, né? Depois do vídeo da batata, né? Pode ser que eu esteja muito louca. Mas é um sabor secreto. É pedacinho do céu. O sabor é secreto. Mas pra mim me lembrou... Pra ele, você vai ser secreto? Pra mim, me lembrou danoninho Ice. Você lembrou o quê? Cara, eu não sei, mas é muito gostoso. É uma coisa... É um geladinho. É leve, né? Leve. Parece mesmo que eu ia falar. Será que nuvem é assim? Quando eu era menor e andava de avião, eu queria pegar realmente a nuvem e provar. Será que é isso? Será que tem esse gosto? Me conta aí. Você já provou a nuvem? Nossa, eu não soube, viu? Eu tava achando que ele ia ser tipo mega putifritizão. E os preços, né? Eu acho que eu já falei todos os preços. Ah, quase ali. Gente, saber o cardápio inteiro só vocês vindo aqui, né? Rio de Janeiro tava muito carente disso. Eu fico vendo, às vezes, os vídeos da galera de São Paulo. Eu fico pra morrer. Porque no Rio, né, a gente tem umas coisas muito limitadas. Tomara que dê certo, né? Tomara que... Tomara que ele... Abra mais unidades no Rio. Tomara que abra na Barra da Tijuca. Eu quero a Barra da Tijuca. E que pegue na nossa casa, né? Por favor. Sabe onde eu quero? Não quero só na Barra da Tijuca, não. Eu vou um pouco além. Eu quero no parque de jacaré para lá. Cara, eu tô... Arrozada! Eu não gosto do hambúrguer muito cheio de frufru. Eu gosto da ideia de fast food. Mas fast food do que a gente já tá acostumado a comer é baixa qualidade. Eu poder juntar a ideia de fast food com uma comida de qualidade pra mim é melhor dos meses. Não tem preço. Eu sentia muita falta disso no Rio de Janeiro. Você que é da Redondesa, que é aqui de Copacabana, a gente não deixa de vir aqui provar esses hambúrgueres, provar esse milkshake, porque realmente vale muito a pena. Agora sim, a gente elogiou muito. E eu quero saber a nota. Porque assim, o vídeo nosso tem que ter nota, tem que ter estrela, né? Até isso aqui que eu tava assim, vai ter gostinho de chiclete, de criança. Eu tava falando assim, tenho certeza que você quer provar. Mas é engraçado porque ele é mais leve que o sorvete de baunilha, né? Ele te dá uma coisa mais aerada na boca. Sim. E esse gosto, pra mim, é o gosto de danoninho. Ai, se posso tá maluca, pra mim é muito gostoso. É, gente. Comenta aí se você já provou esse sorvete. Agora falando sério, se você já provou, não vai não. Se você já provou esse sorvete. Pra qual sabor pra vocês têm? É, que gosto vocês acharam que tem? Cara, pra mim não tem dúvida, é cinco estrelas. Eu tento falar, talvez um detalhe que eu falaria, o tal do milkshake de biscoffee, pra mim, se você for esperando assim, ah, eu quero um negócio tipo biscoffezão, vai ter paramela e canela, ele não tem. É, é bem leve. Você sente o gosto de cookie. Então, você sabe, é um desse detalhe, você sabe que é gostoso, mas vai pro gosto de cookie. O de pistache tá maravilhoso, pra mim, eu não sei qual é o comprador deles de pasta de pistache, tá muito bom. Mas tá muito parecida com a pasta de pistache da Batch. Até eu que não gosto de pistache, eu gostei. Assim como eu gosto do da Batch, eu gostei desse aqui. É, pra mim isso lembrou aquele potinho que eu compro de pasta de pistache da Batch, entendeu? É verdade. Tô admirada também com a consistência do sorvete, porque eu falo pra caramba que sorvete não me quer. Não escorreu nada na minha mão, gente. Ai, gente. Tu vai nos fast food aí da vida, tu saiu do caixa, já tá com a mão toda melada aqui. É verdade, é verdade. Eu tô falando esse tempo todo, não escorreu nada. E é Rio de Janeiro, né? Não preciso nem falar pra vocês que é calor aqui. Muito. É isso, galera. Foi bom, né? Foi bom. Valeu a pena? Valeu a pena. viria de novo e demorei demais pra vir. Eu tenho que vencer minha preguiça e sair. Eu tenho que atravessar o túnel, gente. Esse negócio de ficar só lá no Zona Oeste, Barra da Tijuca, não tá com nada. Porque os melhores lugares que a gente tem comido é aqui na Zona Sul. Não tem jeito. eu não vou falar que são os melhores porque parece que não tem nada de bom. Não, não tem muita coisa boa na Barra. Mas a nossa preguiça faz a gente demorar. Barra da Vica, gente, muita coisa boa que a gente experimentou esses últimos tempos tá aqui na Zona Sul. A gente tem que vencer a preguiça que a gente tá deixando de comer com mais amor, né? É isso aí. Até a próxima. Tchau. Já come Rio. Se inscreva no canal, deixe seu like e vamos comer. Já come Rio. Já come Rio.